Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, criador dos canais Davi Silva Elétrica e Cia e também do canal Eletricotando by Davi Silva. Você já viu um pezinho ou base regulável do refrigerador Frost Free Electrolux DFN52 quebrado? Eu tenho aqui o pezinho quebrado e esse é o principal objetivo do vídeo hoje. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se previnam contra o coronavírus também conhecido por Covid-19. Este vírus está sepultando muitos sonhos Brasil afora. Não faça e não seja a próxima vítima. Usem máscaras, lavem suas mãos, fiquem em casa. Lembre-se, embora a vacina já está aprovada no Brasil, existem grupos prioritários. Esta semana eu fui convidado para arrumar uma geladeira, o refrigerador Frost Free Electrolux DFN52 que caiu a porta. Esse pezinho quebrado que nós estamos vendo aqui fica à direita da porta e ele suporta todo o peso da porta do refrigerador. Essa peça aqui, ela é aqui assim. Deixa eu colocar mais ou menos como ela é aqui. Aproximadamente isso aqui que nós estamos vendo aqui. Assim, ela é mais ou menos assim. E é essa base que suporta todo o peso da porta da geladeira. É a primeira vez que eu faço uma manutenção dessa. Normalmente, quando eu faço uma investigação, eu procuro achar a causa. Quando eu faço uma manutenção, eu investigo para achar a causa do problema para que eu sugiro a outras pessoas para evitar que aconteça com elas o mesmo que aconteceu com essa cliente. Eu vou demonstrar para vocês aqui, essas são as fotos. Eu tenho aqui a base nova e aqui a base velha, que é essa quebrada. Dá para ver aqui a nova com o pininho. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui do celular para nós tentarmos ver isso. Um pouquinho mais claro. Olha lá, a base nova e a base velha quebrada. Deixa eu pegar a próxima fotografia. Eu não consegui fazer filmagem na propriedade da pessoa justamente porque ela não aceitou. E a gente respeita a opinião das pessoas. Aqui está a porta caída. Essa base aqui da DFN 52 Electrolux quebrou aqui. Essa peça quebrou desse lado. A porta caída, empenada, está aqui. Eu tirei e arrumei. Essa é a parte de cima onde encaixa o outro lado da porta. Vamos dar uma olhada na sequência. Aqui está a parte de cima que é encaixada nesse outro pino aqui que eu mostrei. Próxima foto. Essa é a parte de baixo que encaixa aqui nesse pininho. Aqui está já desmontada, né? Que eu tirei após comprar uma nova, uma peça dessa nova. Eu tirei. É simples a retirada disso aqui. É apenas uma chave 10mm, né? Se tivermos aquela L charuto, né? Que a gente usa na manutenção de carro, etc. É mais fácil do que a chave normal. Então são quatro parafusos exatamente iguais a esse aqui, ó. Que você tira os quatro. É claro que aqui eu tive que inclinar a geladeira com a ajuda de uma pessoa. A pessoa ficou segurando enquanto eu fazia essa troca. Olha aqui de novo. Aqui eu estou demonstrando essa base quebrada perto da parte que ela deveria ficar. O que vai ficar. Olha aqui, ó. Esse parafuso está aqui, ó. Eu retirei dois parafusos aqui. São dois desse lado e dois aqui na frente. Olha aqui. Eu colocando a peça nova. Aqui está a peça nova colocada. Aqui tem a peça nova. Esses são os parafusos que eu falei. Ela está encaixada. E aqui eu tenho a peça nova. E a peça velha lá embaixo no chão. O que eu gosto de deixar claro para todos os participantes do canal é que toda vez que eu faço uma manutenção, seja onde for, eu faço também uma investigação. Eu fui investigar o porquê que aconteceu essa quebra. Nota-se quando a gente pega essa peça na mão que ela é uma peça muito robusta, muito bem feita. E dá para perceber aqui, ó, que ela aos poucos foi sendo comida aqui, tipo lixada, né? Então, eu fui fazer uma investigação. Depois que eu olhei a geladeira da proprietária, eu verifiquei que tinha na porta, dentro da geladeira, na porta, tinha aproximadamente mais de 50 quilos. Peso, peso total, mais de 50 quilos. A proprietária tinha aqui nessa porta, sendo suportada por essa base, mais de 50 quilos de garrafa de água, garrafas de refrigerante. As garrafas de água eram muito pesadas porque ela era de vidro. A própria garrafa vazia, pesa mais de 3 quilos. É um material robusto de vidro. Então, tinha umas 3 ou 4, mais garrafas de refrigerantes e outras garrafas de refrigerante cheias d'água. Eu até brinquei com a proprietária que parecia que ela estava morando no deserto, né? Ela falou, não, moça, é simplesmente o costume. Aí eu falei para ela, então, a causa da quebra, a causa principal da quebra foi o excesso de peso na porta. Essa parte de cima, ela é apenas apoio, igual uma drobadissa de porta. Ela não deixa de ser uma drobadissa, né? O pino, ela faz o movimento da porta abrir. Então, ela não recebe peso. Todo o peso, todos os 50 quilos que eu vi lá, aproximadamente, era apoiado aqui. Nota-se aqui que foi comendo. Olha aqui, por alguma razão, foi comendo, 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 até chegar ao ponto de que desse pino, que é o apoio da porta, destacar e quebrar. A dica que eu dei para ela, a sugestão, eu falei, olha, tenta evitar colocar muito peso nessa porta, porque essa foi a principal causa da quebra. E se você quiser evitar outras quebras, o ideal é você colocar menos peso na porta. Uma peça dessa nova, igual eu demonstrei aqui, deixa eu pegar ela aqui, olha aqui, essa peça nova, ela custa na média de 100 reais, mas a mão de obra para colocar 100 reais, 200 reais. É relativamente barato, se tratando de uma geladeira boa e em boa conservação de uso. Só que, se você pode evitar, por que você vai gastar com esse tipo de manutenção? Então, a dica que fica para todo mundo é não colocar peso em excesso na porta da sua geladeira. Esse peso faz alavanca lá embaixo e causa isso aqui, olha. O excesso de peso acaba por quebrar essa peça. Esse é o principal objetivo do vídeo, mas antes de terminar, eu gostaria de pedir a todas as pessoas que podem doar sangue e estão dentro dos requisitos mínimos para doação, que faça uma doação de sangue para o banco de sangue. Tem muita gente morrendo no Brasil por falta de sangue. Eu sou Davi Rocha da Silva Simples assim E aí E aí Obrigado.